São Martinho de Lima, filho ilegítimo de João de Porres, nobre espanhol pertencente à ordem de Alcântara e descendente de Cruzados, e de Ana Velásquez, negra alforreada, Martinho nasceu no princípio de dezembro de 1579, em Lima, no Peru. Na sua certidão de batismo, constou pai ignorado. O mesmo aconteceu com sua irmãzinha, filha do mesmo pai. Mas depois, Juan de Porres regularizou a situação e viveu ainda algum tempo com os filhos no Equador. Quando foi transferido para o Panamá como governador, deixou a menina aos cuidados de um parente, e Martinho com a própria mãe, além de meios de sustento e para que estudasse um pouco. De temperamento dócil e piedoso, desde pequeno foi ensinado pelo Espírito Santo na Escola dos Santos. Aos oito anos de idade, Martinho tornou-se aprendiz de barbeiro cirurgião, duas profissões de respeito na época, aprendendo numa farmácia algumas noções de medicina. Cedo, a vocação religiosa falou mais alto e, com muito custo, conseguiu professar como irmão leigo, vestindo o hábito dominicano. Nunca ocioso e procurando sempre servir aos outros, o tempo parecia aumentar para Frei Martinho. Além de cuidar da enfermaria, varria todo o convento, cuidava da rouparia, cortava o cabelo dos duzentos frades e era o cineiro, dispensando ainda de seis a oito horas por dia a oração. Chegou a adquirir algumas vezes as qualidades dos corpos gloriosos e entrava, através das portas fechadas ou mesmo das paredes, em aposentos, onde sua presença era necessária. Aparecia aqui, ali, acolá, repentinamente. Para satisfazer a sua caridade, tinha uma horta na qual ele mesmo cultivava as plantas que utilizava para suas práticas medicinais. Com elas, operava verdadeiros milagres. Dizia ao enfermo, Eu te medico, Deus te cura. E isso ocorria, mas às vezes se valia das coisas mais diversas para comunicar sua virtude de cura. Como viu morno, faixas de pano para ligar as pernas quebradas de um menino, etc. Estando doente, o bispo de La Paz, de passagem por Lima, mandou que chamasse Frei Martinho para que o curasse. O simples contato da mão do doado em seu peito o livrou de grave moléstia que o levava ao túmulo. Entre os inúmeros milagres que se atribuem a Martinho, está o dom da bilocação. Foi visto, na mesma hora, em lugares e até países diferentes. E o de uma ressurreição. Conta-se também que estava com outros dois irmãos longe do convento, quando soou a hora para reentrarem. Afim de não faltarem à virtude da obediência, deu-lhe a mão aos outros dois. E os três levantaram voo, chegando assim ao convento no momento previsto. Como São Francisco de Assis dominava, influenciava e comandava os animais de todas as espécies, mesmo os ratos que o seguiam a um simples chamado. A fama de sua santidade ganhou tanta força que as pessoas passaram a interferir na calma do convento. Por isso, o superior teve de proibí-lo de patrocinar os prodígios. Mas logo voltou atrás, pois uma peste epidêmica atingiu a comunidade e muitos padres caíram doentes. Então, Martinho associou as ervas à fé e com o toque das mãos curou cada um deles. Morreu aos 60 anos, no dia 3 de novembro de 1639, após contrair uma grave febre. Porém, o padre negro dos milagres, como era chamado pelo povo pobre, deixou sua marca e semente, além da vida inteira dedicada aos desamparados. Com as esmolas recebidas, fundou, em Lima, um colégio só para o ensino das crianças pobres, o primeiro do novo mundo. O Papa Gregório XVI me edificou em 1837, tendo sido canonizado em 1962 por João XXIII, que confirmou sua festa no dia 3 de novembro. Em 1966, Paulo VI proclamou São Martinho de Porres, padroeiro dos barbeiros. Mas os devotos também invocam a sua intercessão nas causas que envolvem justiça social. São Martinho de Lima, texto extraído do site Franciscanos. Rogai por todos nós, amado São Martinho de Lima. Você também gosta de São Martinho de Lima? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos, espiritualidade, política, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, uma própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo. que paga imposto em tudo que consome.